E outro problema da chuva é a queda de árvores. Ontem caiu uma na Praça do Sol. A árvore atingiu feirantes e carros estacionados. Mas como saber se uma árvore está prestes a cair? Ela dá algum sinal? Aqui tinha uma sibipiruna de mais de 40 anos e 12 metros de altura. Foi substituída por uma pata de vaca, que tem porte menor e mais adequado à calçada. Essa substituição de árvores antigas está sendo feita em toda a cidade há cerca de 5 anos. Sibipirunas, mungubas, gameleiras e jamelões, plantados na época da fundação de Goiânia, estão sendo trocadas por espécies mais apropriadas. No momento da vistoria a gente avalia a frente do lote, se tem canação, o tamanho da calçada, fiação. Então, em cada local ele tem uma característica que aí sim é indicada a espécie correta. Ela explica que uma árvore dentro da cidade vive menos, por causa da poluição, da falta de espaço. Em média, 70 anos. As árvores mais antigas têm a copa pesada. Quando os galhos começam a cair, é sinal de que ela já está sem nutrientes. As raízes expostas também não são um bom sinal. A infestação de cupins é outro indicativo de que a árvore não está saudável. Apesar das folhas verdinhas, está oca por dentro. Aparentemente, dá um indício de que ela está ocada. Ela está com uma infestação severa por cupins. Além de estar parasitada por duas espécies aqui, que já está roubando os nutrientes dela. Ela apresenta fungos na base. Então, isso aqui é um indicativo de que essa árvore provavelmente está ocada e ela precisa ser substituída. Mas mesmo depois que todas as árvores antigas de Goiânia forem substituídas, o que pode levar aí mais quatro ou cinco anos, ainda haverá quedas. Porque árvores que não estão doentes também caem. Na daqui da Praça do Sol, que caiu no fim de semana, não havia sido detectado nenhum problema. A árvore atingiu feirantes e carros estacionados na praça. Ela havia sido vistoriada em dezembro e estava em perfeito estado, segundo o chefe de gabinete da AMA. Também não havia queixas ou protocolo pedindo poda. Teria caído por força da natureza, o que acontece bastante, inclusive com árvores novas. Algum vento forte, algum raio que possa provocar essa queda. E a AMA tem feito um monitoramento das árvores que estão principalmente nos logradores públicos e nas unidades de conservação em praças. Sim, ela pode cair em decorrência de algum fenômeno da natureza. A chuva forte de verão favorece quedas nesse período. A agência reforça o pedido à população para que não plante árvores por conta própria, especialmente perto da fiação elétrica. Pode ligar no disque árvore que a gente vai, indica a espécie correta, faz o plantio, porque aí já tem uma orientação técnica do plantio, do jeito correto de se plantar e a espécie correta. A AMA monitora as árvores que estão perto de cair com a ajuda da população, que denuncia pelo 161. No ano passado, foram extirpadas quase 7 mil árvores doentes e registradas 2.100 quedas. Sempre que alguém liga, um técnico vai ao local. Mas nem sempre a queixa é pertinente. Muitas vezes não são identificados aquele problema que causa a queda da árvore. Normalmente, o que a população questiona é que tem algum galho que provoca algum tipo de transtorno, como folhagem no telhado ou qualquer tipo de fruto ali que mancha o veículo ou algo nesse sentido. Agora há pouco, na reportagem, os especialistas comentavam sobre a necessidade de drenagem, né? De ter espaço para escoamento da água. Você já viu o tamanzinho dos quadradinhos que são plantados? A árvore gigante tem um quadradinho. Azar? Pois é. Sabe, não tem a menor explicação disso aí. Não tem espaço para a água escoar. Isso é cada vez mais frequente, porque não tem espaço para a terra, é só concreto na cidade. Mais nada. Não sou técnico, mas achei estranho que uma árvore saudável caia, assim, de repente, com o vento. Foi o que me disseram lá.